Trama fatal Carnaval de inverno 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 Hum, acho que estão todos no desfile. Desfile? Todos os policiais da cidade num desfile? Acho que sim. É um desfile muito bonito. E se alguém assaltar um banco? Estão fechados. É fim de semana. Você não compreendeu. Tenho que falar com o policial. Eles estão no desfile. Sei que estão no desfile. Mas quando não estão, quem é o encarregado aqui? O tenente Rudamaia. O tenente. Está bem, ótimo. E quando ele volta do desfile? Ele não está no desfile. Está na pista de pouso. Ele está na... Pista de pouso. Acabou de sair. Ele vai para algum lugar? Não. Foi encontrar alguém? Não. Deixa eu ver se entendi bem. O tenente Rudamaia era o encarregado aqui. E sem razão alguma está na pista de pouso, certo? Certo. Então se eu for à pista de pouso, é bem provável que eu consiga encontrá-lo lá, certo? Acho que sim. Muitíssimo obrigado. Só que o senhor não sabe como ele é?